E aí, galera! Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Vamos discutir aqui esse final de semana, essa complicação toda, decisões e mais decisões. Fla-Flu no sábado e Vasco e Nova Iguaçu no domingo, que também é complicado o jogo. Nós estamos discutindo durante a semana toda, já aconteceram, os primeiros jogos já aconteceram. E a coisa andou meio complicada, nada definido. E aí começam as especulações. Vamos começar aqui, por exemplo, com Vasco e Nova Iguaçu. O time do Nova Iguaçu, todo mundo está dizendo, já fez o que tinha que fazer, entrou no campeonato para nada. É mentira. É mentira. Vocês estão lembrados do Volta Redonda? Volta Redonda chegou lá. Aí, no ano seguinte, pegaram aqui, pegaram o trajeto e tal, desmontaram o Volta Redonda. A mesma coisa vai acontecer com o Nova Iguaçu. Tem três ou quatro jogadores ali, muito bons, mas muito bons, que jogam com qualquer time do Rio. Principalmente do Rio, vou colocar do Rio. Principalmente aqui do Rio. Vai ser a mesma coisa. Ele não entrou de qualquer jeito, não. Ele entrou com o time montado. Pode até perder, como já perdeu, mas não é o problema. O problema é que ele está complicando com todo mundo. É um time bem arrumado, bem ajeitado. Não tem pressa para jogar, está no toque de bola, se defendendo bem. Tem um bom contra-ataque, tem um artilheiro, tem tudo isso. E o Vasco tem a força do Vasco, a força do treinador. As modificações que ele está fazendo. Está todo mundo discutindo o esquema do Vasco com três zagueiros. Tem dia que você pode jogar com três zagueiros. Tem dia que você não precisa jogar com três zagueiros. Por exemplo, o Nova Iguaçu tem um centro-abante. Olhador, esperto, um homem de frente. Os outros aqui. Aí, a especulação é essa. Para que três zagueiros para marcar um centro-abante? O problema é que eles têm esse centro-abante, mas tem um contra-ataque marcado, pré-determinado, que às vezes deixa de calça culta a defesa. Se a defesa der um vacilo, os dois, três estão lá em cima. Então, tudo isso tem que ser estudado, porque agora é decisão. E, naturalmente, o Vasco vai fazer o quê? Vai ficar lá atrás, esperando? Ele vai para dentro. Então, esses detalhes todos, a discussão é boa. E aí, voltamos para o Fla-Flu. O Flamengo já leva 2 a 0. Já é difícil toda a vida por aí. E outra coisa, como é que vai jogar o Fluminense? Ele tem que fazer um gol. Então, ele tem que ir. Ele tem que fazer um gol para entrar no jogo de novo, porque ele está fora do jogo. Agora, o Flamengo vai ficar lá atrás, esperando o Fluminense? Esse não é o Flamengo. Quando ele precisa, ele vai. Quando ele não precisa, ele vai também. E eu não acredito que o Flamengo fique lá atrás. Ele está com o time completo. O Fluminense é que tem problema para armar o seu time. Não está com o time principal. O Flamengo está com o time principal. E ainda com 2 a 0. Ele não vai ficar lá atrás. Ele vai para dentro. E ele vai jogar como jogou todos esses jogos. Não só contra o Fluminense, como todos os jogos. Principalmente o time que sai jogando, que é o time do Fluminense. Ele vai encurralar ou tentar encurralar, pressionar a saída de bola do time do Fluminense. Por isso é que está todo mundo discutindo, e nós estamos discutindo aqui também, como faz para segurar esse meio do campo do time do Flamengo, que é um dos melhores, se não o melhor desse país. E o Gerson ainda está de fora. Aí o que acontece? Meio do campo do Fluminense. André, Martinelli, Ganso não pode, Lima. Então vai jogar com 3 ou com 4, com áreas. E os dois de frente. Quais são os dois de frente? O Cano não pode. Então você bota o Lele, que é um jogador rápido para os lançamentos e para o contra-ataque. E mais o Kennedy. Então você pode jogar 4-4-2. Desses quatro no meio do campo, um vai encontrar e o outro vai apoiando, com dois esperando. Agora, o problema todo é que não pode ficar esse jogo de Serra Lourenço. Toque, 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 toque. Isso não rende. Quando aperta, rouba a bola. É um sufoco. Então o Fluminense pode fazer isso. É por isso que está todo mundo reclamando. Que tem jogo que você pode fazer isso. Tem jogo que você não deve fazer isso. Tá certo? Então, você está sendo apertado. Roubou a bola. Vem para o jogo. Saída de jogo. Toca, toca, toca. Chegou aqui. Começou a bloquear o adversário. Você aí junta um bloquinho e fica tocando. Isso tem acontecido. E o Fluminense tem perdido todos os jogos. Então tem que mudar. Muda para a página 2. Vamos sair jogando? Vamos. Apertou, é outra história. Apertou, não saímos mais. Vamos pelas laterais. Vamos meter uma bola lá na frente. Os dois homens de frente, no caso, o Kennedy e o Lelê, até o Grande Circo. Para aí, não volta. Fica aí. Então lembrado que o Cano ia lá no pico da grande área para dar chutão para qualquer lugar. Não é negócio. E outra coisa também. O meio do campo pode jogar com o Alexander, se não jogar na lateral. Pode jogar na lateral o Diogo Barbosa. Agora, pode. Tem muita gente. Especulação. O André e o Manuel na zaga. Porque tem o Manuel e o Antônio Carlos. Aí, não, porque o Antônio Carlos e tal. Então, tem essa especulação de levar o André para zagueiro. Não pode botar André e Martinelli, como foi na última vez. Isso é um desastre. O André, eu ainda acho que o André tem que jogar no meio do campo. Agora, o André de quarto zagueiro. E aí, você tem que entrar com o Lima no meio do campo, Alexander. Então, tem que fazer uma composição com outros jogadores. Então, por quê? Por exemplo, com o André, Martinelli, Lima, você tem um bom meio do campo, mas o Arias. Você pode botar no lugar do Lima o Alexander. Então, você fica com três marcadores, mas sai para jogar. Ainda tem o Arias, que volta como um quarto homem. Então, tem variações aqui dentro. O problema todo é a saída. O problema todo é a saída do Fluminense. O Flamengo é o mesmo time. É o mesmo. Pulgar, Dela Cruz, é o mesmo meio do campo. E a Rascaeta, Luiz Araújo, Pedro e o Cebolinha. Cebolinha e o Luiz Araújo ainda voltam até aqui. Pedro que fica um pouco. Agora, esse meio do campo aqui, como é que bloqueia esse meio do campo? Tem que marcar. Eles não podem ficar à vontade. Então, lembrado que no último Fla-Flu, o Arrascaeta estava nas costas dos homens de meio do campo do time do Fluminense. Então, os que estão de frente, metiam a bola nele. Ele dominava e partia para lá. Com três atacantes. Mas ele chegando. Cebolinha, Luiz Araújo e o Pedro. Foi um sufoco. Foi um sufoco. Esse aqui é o grande problema. É segurar esse meio do campo, que é um meio do campo que está acostumado agora a jogar junto, tocando fácil. Está com dois a zero em cima. A defesa dele é a mesma. Tem o Varela, Fabrício, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Quer dizer, é o mesmo time. Um time já tarimbado, escolado. Sabe como é marcar. Sabe como é que vai pressionar, como tem feito sempre o Fluminense. A saída de bola do Fluminense, que às vezes é muito boa. Às vezes é ruim. Então, o time do Flamengo é isso. É o mesmo que jogou. Com dois a zero. Como é que eles vão entrar? Seguros lá atrás? Não acredito. Eles vão partir para o Fluminense. Vão tentar empurralar o Fluminense. E vão tentar explorar o dois a zero que eles têm em relação ao time do Fluminense. Então, eu acho que, primeiro, vai ser um jogão. E o placar? Ninguém sabe. O que é o último? O último platu do... Do campeonato, o Flamengo meteu dois a zero. Não foi? Primeiro jogo. Segundo jogo, quanto foi? Quatro a dois. Não foi? Quatro a um. Então, tudo pode acontecer. Como o Flamengo também pode meter quatro. Pode. É difícil? É. É difícil o Fluminense meter quatro? É. Então, é um jogo complicado. É um jogo que eu digo o seguinte. Tanto para um quanto para o outro. Para o outro. Principalmente, para o Fluminense, que está perdendo já de dois a zero. Jogo. Esse jogo é pensado. Não é jogado. É jogo pensado. Como é que eu vou fazer para bloquear isso? Como é que eu vou fazer para bloquear aquilo? Porque o time do Flamengo, tecnicamente, o time é melhor. Tecnicamente. Mas, às vezes, só isso não basta. Taticamente, o time do Flamengo está mais bem arrumado. Por quê? Porque o Fluminense está sem quatro jogadores. Isso pesa toda a vida. Principalmente na defesa. É onde você tem, de repente, a sua força máxima. Bloqueado pelo meio do campo. Você tem aqui. Falhou o meio do campo, você está com a defesa composta. E a defesa do Fluminense está toda quebrada. O ataque também. Então, vamos saber como é que vai ficar isso. A torcida é geral. A galera está dizendo o seguinte. O Maracanã vai comportar a galera toda. É isso que nós estamos esperando. E de um grande jogo. O resto é para a gente discutir depois. Valeu, galera. E aí E aí E aí